Como agradecer Pelo bem Que tens feito a mim Sei, eu pensei Mesmo assim Tu demonstraste amor As portas de milagres E as luz Não poderei Eu expressar A gratidão Que vibra em meu ser Pois tudo devo a Ti Adeus Toda glória Adeus Toda glória Adeus Toda glória Pelo que Fez Por mim O seu sangue Cadu-me Seu poder Transformou-me Adeus Toda glória Pelo amor De Jesus Que me pegará Senhor A minha vida A minha vida Tem duas mãos E quero dar Pelo amor Pela lua eterna Salvação Com o seu sangue Com o seu sangue Com o seu sangue Amor Seu poder Transformou-me Adeus Toda glória Pelo amor Pelo amor De Jesus Mateus querido Deus amado